Você vai achar a junção ao. Muito bem! Bianca, você vai achar a junção oi. Muito bem! Parabéns! Valentim, você vai achar a junção eu. Isso! Parabéns! Bento, você vai achar a junção ei. Isso! Tales, você vai achar a junção ai. Muito bem! Vitor, você vai achar a junção ui. Isso! Henrique, você vai achar a junção ia. Muito bem! Maria, você vai achar a junção oi. Muito bem! Cecília, você vai achar a junção eu. Isso! Muito bem! Davi, você vai achar a junção ao. Muito bem! Liz, você vai achar a junção ei. Isso! João, você vai achar a junção ai. Yasmim, você vai achar a junção ia. Isso! Valentina, você vai achar a junção ui. Muito bem! Laura, você vai achar a junção oi. Isso, Laura! Benjamim, você vai achar a junção eu. Muito bem!